E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor trazendo mais um vídeo para o canal galera E dessa vez eu trago para vocês Skies of Fury galera Que é um jogo de esquadrão de aviões da segunda guerra Moleque, muito da hora fi Se liga, o jogo veio em francês, eu não sabia nem o que o jogo estava falando Mas agora eu resolvi, achei em inglês Que é um ponto fraco, não tem português Mas tudo tranquilo, que em campanha esse aqui É para achar o baú que você ganha E aqui nas primeiras fases a gente tem o lado britânico Acho que é inglês E o lado germânico Da Germânia Perdão se eu estiver errado Então, ingleses e alemães Eu já fiz a primeira fase aqui Vamos continuar do lado azul A gente não tem um novo avião Aqui contando a história do esquadrão Beleza Carregando aí para... Vamos lá Vou dar uma dica logo de cara para você Mano Aqui os caras estão bem perto A gente freia Porque a jogabilidade é muito simples Quando travou, mete bala, parceiro O avião segue sozinho Beleza, já foi um Vamos voltar aqui Vamos ver se a gente acha esse cara Vamos frear aqui Deixa eu frear Freia Opa Abaixa o bico Abaixa o bico Beleza, ele está ali Os caras estão derrubando ele Vai cair Beleza, caiu Vamos ver A gente tem mais dois adversários Onde eles estão Um outro bico Cadê? Ali Estou de cabeça para baixo A impressão minha, parceiro Vamos ver se a gente trava aqui Caraca Beleza, consegui travar Mete bala no cara Que agora é só Seguir Consegui Hum, perdeu Perdeu ele A gente tem um cara pedindo socorro Tem que ser muito rápido Aparece aqui Velho O jogo tem que se concentrar bastante Beleza, caiu um inimigo ali Apareceram novos inimigos A gente já travou naquele ali Vamos meter bala nele A gente está bem longe Vamos frear aqui Vamos, 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 vamos Derrubei um Boa Chegou reforço também Nossa Cadê? Ali Vamos, vamos, vamos Pegar ele lá Galera, jogabilidade é muito Boa É como Uh, que da hora Precisão, parceiro Como todo jogo de avião Que a dificuldade é extrema, parceiro Pelo menos para mim Vamos lá Muito da hora esse jogo Vamos jogar aqui Mais uma partida Para vocês continuarem curtindo o jogo Se você goste Vamos jogar aqui do lado Da Aqui conta a história dele, né Eu não vou nem tentar traduzir para vocês Porque eu sou péssimo no inglês Ele é alemão Vamos lá Deixa eu frear aqui E meter bala naquele primeiro ali Opa, opa Baixa o bico, baixa o bico Tem aqui o adversário Ali Peguei Focou, focou, focou Derrubou Hum, passou outro bem pertinho Deixa eu gastar essa munição Não sei recarregar Beleza, os caras derrubaram aí Ah, tem um parceiro contra a quatro Isso é uma bosta Vamos lá Continuar aqui Vamos tentar Ganhar desses quatro caras aqui Caraca, parceiro Tô sozinho Não, tô ainda não O cara ainda tá vivo Tá difícil aqui Muita nuvem Muita nuvem, muita nuvem Derrubei um Beleza Menos mal Freia, 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 freia Eu não consigo acompanhar, mano Desce Derrubei outro Vamos lá Falta mais um Vamos derrubar aquele ali Aí carregando Foco, foco, foca Ai, não morreu Opa, errei Cadê ele? Freia Meu Deus Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Pronto Beleza Só falta um, parceiro Só falta um, meu parceiro Vamos lá Ai, não Caiu Filha da mãe Tá fugindo, tá fugindo Acelerar aqui E beleza Beleza, galera Mais um inimigo caiu aí Dessa vez do lado Inglês Mas galera Este é o jogo Se você quiser Baixá-lo Vai tá aí na descrição Aproveita e entra nas nossas redes sociais Pra ficar mais perto da gente Você pode conversar comigo pelo Facebook Ou comentando uma foto minha no Instagram Sobre algum jogo Ou pelo Direct Se possível eu estarei te respondendo Ou aqui nos comentários Ou nas redes sociais Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse jogo Muito da hora Todos os detalhes dele Peso Estará aí na descrição pra você Então Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Falou É nóis Fui Fui Obrigado.